Eu estou fazendo esse vídeo agora para tentar mostrar a vocês, do meu estado e ao Brasil, como foi essa campanha. E que tipo de canalice os adversários do país e da decência usaram para desconstruir políticos sérios. Raiquião nunca fez nada pelo país a não ser roubar. Minha gente, nenhum cabimento, mas se sucederam os e-mails, os personagens são os mesmos, a origem é essa extrema-direita brasileira. Por quê? Porque sou democrata, sou nacionalista, sou desenvolvimentista? Porque sou a favor da garantia dos direitos da nossa população trabalhadora? É isso. Raiquião rima com ladrão, deveria estar na prisão. Minha gente, que história é essa? Rima com ladrão de quê? Nunca fui objeto ou alvo de qualquer processo que questionasse a minha seriedade. Eu fui processado, muitas vezes, por ladrões que eu chamei de ladrões, que eu denunciei ao Ministério Público, à Polícia Federal, cujos processos não andam. Mas em determinado momento, algum juiz diz o seguinte, o Raiquião não poderia chamar de ladrão de desonesto quem ainda não foi condenado em instância final, irrecorrível pela justiça. Raiquião ataca a Lava Jato porque é corrupto. Corrupto eu não sou. E eu fui o primeiro a louvar a Lava Jato. Eu convidei o Sérgio Moro para ir ao Senado Federal dar um depoimento no início daquele processo. O que é que me incomodou na Lava Jato? Primeiro, eu acho que ela ainda tem muita utilidade. A corrupção tomou conta da política brasileira. Empresários corrompendo políticos, políticos se corrompendo no legislativo, no executivo, em todos os níveis, dos municípios, dos estados e a nível nacional. Isso tinha que mudar. E eu elogiei a Lava Jato por isso e comemoro alguns resultados obtidos. Mas, de repente, não mais que de repente, eu percebi que ela tinha um vezo, uma tendência ideológica. Os políticos da direita não seriam nunca presos. Não é assim que nós queremos. Nós queremos promotores firmes e duros, combatendo a corrupção e obedecendo a lei. Porque eles também são sujeitos ao processo de capitularem no sistema corrupto. Requião é folgado e traidor. Traidor do quê? Dos meus princípios, não. Dos meus eleitores, nunca. E do povo brasileiro, jamais. Requião é espancador. Ele bate na mulher desde 94. Minha gente, eles forjaram um boletim de ocorrência onde a minha mulher diria que tinha sido espancada e reclamava numa delegacia. Falsidade absoluta. E isto foi distribuído lá atrás aos milhões e agora a dezenas de milhões na véspera da eleição do Senado da República. Absurdo, total. Requião é delatado no carne fraca. Essa foi a infâmia total. Eu tenho 78 anos de idade. Faço política algumas décadas com lisura absoluta. Jamais compactuaria ou aceitaria qualquer atividade de um agente público a favor da corrupção em qualquer departamento do Ministério da Agricultura, da Saúde, da Educação, da Economia. Eu sou contra a corrupção na política de forma absoluta. Minha gente, o que vocês viram nesse desabafo é uma tentativa continuada de destruição de imagem de políticos sérios. Não foi só comigo que ocorreu isso. Ocorreu no Brasil inteiro, nas vésperas das eleições, com alguns políticos que poderiam estar fazendo hoje a diferença no Senado da República. Eu agradeço a vocês a paciência de ter escutado isso até agora. Mas eu tinha que fazer. Afinal de contas, fui massacrado por milhões de postagens em todas as redes sociais que atingem os paranaenses e os brasileiros. Valeu, minha gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.